Música Salve salve galera aqui é o Rossi e bem vindos a mais um vídeo da nossa série Minecraft Ultimato Bora jogar? Hoje a gente vai dar uma melhorada na nossa farm de MC através de bafo do dragão E também vamos fazer uma visitinha pro nosso amigo no fax Então é isso aí galera Ó, eu dei uma ajeitada aqui nas coisas, diminui aqui a parada, certo? Tava 6, eu deixei 3 Por quê? Porque aqui atrás eu coloquei hoppers, mano Tá vendo ali? Pra que isso, Raul? Pra que você deve estar se perguntando? Porque os hoppers, galera, eles são lerdos E aí eles vão abastecer os nossos mechanical users de forma mais devagar Certo? Deixar pela metade aqui A gente ainda não ligou aqui pra abastecer Eu não vou ligar primeiro ou a gente vai fazer os upgrades Vamos colar lá em casa? Certo? Ó, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer Essa barra aqui, ó Enchanted Ingot Tá ligado? E a gente precisa dessa mesa, Enchanted Eu não tenho, mas eu sei quem tem Então vamos lá fazer rapidinho Eu sei que o meu querido amigo LG Tem a parada, mano Vamos vir aqui na vila dos youtubers Vocês viram que tem um presente ali do lado, né? Já já eu mostro pra vocês o que é aquilo ali, véi Eu sei que aqui, nosso querido amigo LG tem Aqui, quer esconder ouro? Vou fazer Essa barra tem MC, a gente só precisa fazer uma delas, certo? Deixa eu até colocar um upgrade aqui, ó Pra ir mais rápido Ó, vou até deixar esse upgrade aí com o nosso querido Você quer só quatro que pode? É só quatro Vou deixar esse upgrade aí pro nosso querido LG Como forma de pagamento Valeu, Jotinha! Uh! Pronto, galera Tamo de volta aqui Agora o que a gente tem que fazer Um dos itens que a gente precisa A gente já tem Que é o Ingote Encantado Outro item é o Magical Apple Essa não tem MC E ela é feita com maçã Ao redor da Magical Wood Magical Wood é Bookshelf com Gold Já deixei até a receitinha pronta aqui, ó Certo? Galera, eu lembrei que a gente tem uma galinha Que a gente pegou lá do Phenom, cara Na verdade, uma não Na verdade, dezesseis Dessa galinha de XP Aqui, ó Ela aqui, ó Vamos fazer o seguinte Vamos fazer uma casinha pra ela aqui Exatamente E aí a gente vai colocar nossa galinhazinha Aqui em cima mesmo, ó Aqui mesmo Vamos colocar ela aqui Pra ela ficar aí, ó Zumbisona aí, ó Ih, ih, ih Ih, ih, ih Ih, ih, ih Ih, ih, ih Aí, ó Ela vai ficar fazendo XP pra nós, cara Ó, a gente pegou uma galinha de XP Dez de dez de dez, mano A gente pegou do Phenom, mano E ela vai ficar dando esse XP pra nós Deixa eu ver se dá pra acelerar ela Ih, ih, ih Que maravilha Consigo comer isso aqui? Ah, é a mesma coisa do Bottle? Ah, mas ah, que bom Ah, que beleza Ah, que maravilha Muito obrigado, viu? Ah, 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 ah Ah, que facilidade das coisas Por isso que eu adoro mod Que é muito fácil Tudo fica fácil demais Precisa de seis packs de dezesseis Pronto, galera Estamos aqui de novo Vamos fazer aqui os últimos Que eu acho que vai fechar Aí, fechou o pacote? Não Por que eu fiz isso? Ah, filma Que bloco é esse? Ai, que saco Vai pedir o bloco errado Ih, ih, ih Dezesseis Pronto Temos aqui nossos upgrades Tá? Tem um upgrade a mais aqui Sobrando aqui Não tem problema A gente precisa de dezesseis 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 Beleza Vamos voltar lá pros dragão lá Aí, galera Chegamos aqui Vamos colocar os upgrades Nesses caras Dezesseis 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 Agora vai ficar bom Agora vai ficar ligeiro, velho Dezesseis Vai fazer na curva Dirigir um scanner, galera Dirigir um scanner Aí, acho que aqui tá bom E vamos cuspir veneno aqui agora Duas horas depois Sempre que for fazer essa farm, galera Tem que esvaziar os mechanical users Pela metade Porque senão eles entopem E aí não conseguem mais vir Bom Eu acho que tá bom Vamos dar uma olhada Ó Essa é a posição do nosso dragão Vamos ver Vamos ver se tem alguma coisa aqui Ah, só deu três só, cara Bom Eu não sei Eu acho que o servidor tá lagado, gente Vamos guardar nosso dragão E vamos lá visitar o Nofax lá Certo? Que a gente vai pra lua Eita Pega Vou até mudar de roupa, fi Bom, galera Já tô aqui com o Nofax Aqui, mano Bora lá, então Vamos lá visitar sua base Lá na lua, mano Bora, bora Peguei isso de surpresa Ah, é, então Tava passeando aqui Bora, então Bora Ó, o Fernando falou que pode usar os foguetes dele já Ele já foi lá pra lua Já visitou você, mano Eu não fui com ele, tá ligado? Tinha muita gente no dia Tava a maior confusão Falei, ah, cara, não vou não Vou depois Ah, a galera foi tu tomar café em casa lá Vamos lá, mano Será que tem alguma roupinha aqui? Uma energia? Deixa eu ver Aqui não Aqui tem, ó Roupinha tem aqui, ó Ah, essa daqui é uma roupa? Essa daqui é a roupinha espacial Só que precisa fazer os negócios de respiração ainda Nossa, que irada, velho É da hora, é muito louco Caraca, parece um robozinho, velho Que legal, Playmobil Que da... Ó, vou colocar aqui, ó, House A gente vai ter que encher isso em algum lugar, mano Cinema Guide não precisa, não Não sei porque voltou a minha mão, isso Aqui, aqui Caraca, onde foi que eu vi o negócio de encher isso? Eu acabei de ver, cara Como é que sobe aqui, mano? Não sei também Tô perdido Caraca Caraca, mano Que labirinto doido é esse, velho? Beleza Bota na onde? Aqui, nessa aqui? Isso, coloca aí e ela vai encher Ela pega ar, comprime e joga dentro do tanque Belezura Agora Já bota já? Bota já, né? Pode pôr, pode pôr Beleza Espera aí que eu roubei Vamos lá no Phenom Lá ele tem combustível, eu acho Vamos lá Tem combustível aqui também, cara Tem aqui também? Mas não tá preparado Chibi Pô, tá aqui, ó Peguei na cabeça, eita Por que que eu peguei na cabeça? É, ele segura na mão Dá F5 pra você ver Que doideira, velho Na hora, ele levanta o foguetão pra cima Cara, eu vou deixar você sozinho Eu te busco lá em cima, tá ligado? Mas eu vou ter que... Ah, aqui aqui você vai... É, aqui você vai ter que dar uma andada, viu? Vou ter que pegar a armadura só pra voar, velho Alô, Raus! Daqui você vai ter que dar uma andada, Raus Ei! Tudo bom, Raus? Tudo bom contigo? E aí, cara? Beleza? O Fênix apareceu aqui Saudade de você, velho E aí, mano? Firmeza? Mano, vocês não acreditam Eu fui infectado Nossa, o Fênix maldito Me infectou, velho Aí, perto de mim Que esse negócio aí, velho Caraca, que maldito Por isso que ele tava falando Que ele gostava de mim Filho da mãe, velho Que maldito, velho Ó, cuidado com o Fênix, cara Ele vai passar por você Sai daqui, ô... Febre do rato Sai daqui, febre do rato Sai daqui Sai daqui, febre do rato Aí, galera Vamos lá Consegui, mano Finalmente, mano O Nofax até saiu do jogo, galera Mas finalmente eu consegui Ligar essa desgreta Acabou o lag Vamos subir Vamos subir com o foguete, mano Ó o foguetinho Ó o foguetinho Ai, 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 ai Tomara que eu não morra, mano Tomara que eu não morra Ai, meu Deus do céu Se eu morrer Eu vou ficar muito triste Olha o foguete Aff, Maria, galera Vambora A gente vai chegar lá no Nofax Ai, tinha um negócio ali, mano Que da hora Vamos chegar lá no Nofax, galera Chegar com o agulho, velho Vamos lá, vamos lá, vamos lá Eita, pega, velho Meu Deus Que medo Nossa Senhora, mano Acabou Quebrou os limites Quebramos os limites Quebramos os limites, galera Quebramos os limites Da parada, velho Meu amigo Meu amigo Direção ao sol A gente vai Sol, velho Tá maluco Lua Lua, lua, lua 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 Segura espaço Beleza Tamo caindo Tamo caindo Tamo caindo com estilo Ai, meu Deus do céu A lua Tá caindo muito rápido Meu Deus do céu Caraca, tá caindo muito rápido Tá tudo escuro Que medo A lua, 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 lua Chegamos Que maravilha Olha que lugar maluco, cara Nossa, já arrombaram ali Alguma coisa ali, mano Estou segurando espaço Belezinha Ai, pressurização Vamos lá, galera Vamos tentar achar A base do Nofax, mano Meu Deus, galera Que loucura, cara Olha onde a gente tá, mano Minha nossa senhora Tem até um ovo aqui De maluco aqui Ai, é um creeper, mano Vambora, galera Vambora, mano Olha que demais, galera Que lugar fantástico, mano A base do Nofax fica nessa direção, galera Vê se ele tá lá, né O Enderman Enderman com roupa de astronauta Só aqui você vê isso Tá mal Aí, galera Pera, achei 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 o módulo Que o Nofax chegou E a base dele lá, galera A base dele reluzente No meio do lugar, velho Caraca, mano Que irado, velho Nossa, vamos ver se ele tá aí Vou chamar ele aqui no Discord, galera Pra ele apresentar a base pra nós, velho Mil milhão de anos depois Aí, tá chegando Eita, pega, cheguei Caraca, você tem outra turbinona aqui, bicho Mostra aí a base pra nós Que que você tem aqui A base tem o reator aqui com a turbina lá fora Então os minerador espacial ali fora Tem uma bateria ali, ó Que é pequenininha ainda, né, mano Caraca, que da hora E o reator tá mandando a energia pra lá Pra encher? Tá, aham Maneiro Só essa turbina Não tem relação de energia Só essa turbininha aí Por enquanto Gera 14 mil Eu fiz uma turbina dessa no Stonks, cara Na verdade eu fiz É, fiz uma dessa Depois eu fiz no Mecanism Ah, no Mecanism É maneiro É maneiro mesmo, cara Nossa, muito da hora, velho E aqui vai ser o meu quarto É o que tem por enquanto, né E o Goderotezinho Goderotezinho E o Goderotezinho E o Goderotezinho Aqui, ó E o Goderotezinho safado Pra ver se você não tá usando Coisas ilícitas É, eu tô aqui de fiscal já, mano É, mas isso aí eu criei faz tempo, cara Eu criei uns dois anos Essa automação já E eu fiz tudo na mão, cara Você não tem nada de MC Não peguei nada no MC Mano, que legal isso aqui, hein, cara Olha que negócio legal, velho Olha que bonito, cara Os raios, laser, o choquinho Andando ali, ó Você nunca tinha visto? Você nunca fez isso aqui? Não, eu nunca mexi com isso aqui Colou eu mexi com o Draconic Ou eu não mexi nessa parte Ou não tinha ainda Eu mexi com o Draconic há muito tempo, velho Faz muito tempo Ah, isso aí Só tem um jeito de automatizar Ou você inventou o seu jeito? Cara, esse eu inventei Eu procurei no YouTube na época Quase, não tinha quase ninguém Que sabia automatizar isso, tá ligado? Olha lá, que da hora Ah, o blocão E ele é automatizado com uma playa Se você quiser mandar 10 em sequência Ele faz 10 em sequência Porque automatizar um só é fácil, tá ligado? Bom, da hora Então tá aí A gente fez uma visita na base Do cara que tá mais ruchado Ah, é? O cara é o ruchador Lembrando, galera Que se você tá vendo esse item aqui, ó No meu inventário Foi um vídeo que a gente gravou Lá pro canal do NoFax Cola lá pra você ver como é que foi Foi irado É o ioiuzinho É o ioiuzinho É o ioiuzinho É o ioiuzinho da lua Olha que da hora Bom, galera Então é isso O vídeo de hoje vai ficando por aqui A gente visitou o nosso querido mestre O NoFaxo Lá na base dele, né? A gente fez um vídeo com ele O vídeo que a gente fez Esse item aqui, ó Esse item maluco aqui, ó Que eu vou testar Vou mostrar pra vocês O teste dele Depois, né? Num próximo vídeo A gente vai testar ele E mostrar pra vocês, certo? A gente fez esse item E depois a gente foi lá na base dele Pra visitar ele lá na lua, galera Vocês viram aí Foi bem legal, certo? Então eu espero que vocês tenham gostado Certo? Da presença do NoFaxo aqui no canal Que pra mim é muito orgulho e honra, tá? E é isso Deixa aquele gostei Se inscreve no canal Lembrando que a gente faz live todo dia Sete e meia da noite Lá no sitezinho roxo, galera Cola lá Que o salve é garantido Beleza? Se inscreve aí Deixa seu like Vejo vocês no próximo vídeo Um grande abraço E valeu! Uh! Tchau!